Olá, hoje eu estava me lembrando de uma frase, mas é uma frase bem antiga, a minha avó sempre dizia Diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és E hoje uma coisa me fez lembrar essas palavras que ela sempre dizia E eu pensei, poxa, é verdade até hoje, até hoje é uma verdade Nós temos que cuidar muito bem das pessoas com quem andamos, escolher bem Geralmente quando a gente é jovem, a gente tende a ser mais atirado, mais corajoso A gente quer mudar o mundo, a gente briga com o moinho de vento A gente quer transformar tudo que está à nossa volta Mas quando a gente tem esses sonhos, a gente tende a se aproximar de pessoas que sonham igual a nós E aí, esse sonho tende a se realizar porque passa pela cabeça de muitos As escolhas das pessoas que andam com você são escolhas para a vida inteira Os bons amigos a gente leva para a vida inteira Amizade é alguma coisa tão preciosa que tem que ser escolhida a deles Tem amigos que viram irmãos Viram, em alguns momentos, pai Em algum momento, mãe Conselheiro, amigo Ombro, amparo, muleta Então escolhe muito bem com quem você ama E se você já estiver naquela fase da rebeldia Que você quer andar justamente com quem você não deve andar Vou te dar um conselho Não precisa você me ouvir Não precisa você ouvir ninguém Apenas pare E analise a vida dessa pessoa Todos os perrengues que ela passa As agonias, as faltas, as angústias E se pergunte se você quer isso para a sua vida Se você não quiser para a sua vida Não ande com ela Porque a tendência é que você comece a achar aquilo que hoje você acha errado Normal Nunca vai ser certo Mas você vai considerar normal Então escolhe muito bem com quem você anda Por favor Até porque, pensa bem Se você escolher mal Você vai carregar essa escolha para o resto da sua vida Ou se você deixar no meio do caminho Nunca mais tem volta Porque ele vai cobrar que você abandonou Então escolhe direitinho Olha a vida que ele tem Se você não quer para você Não ande Se você é uma pessoa Triste Não procure os tristes Você precisa de gente alegre Se você é uma pessoa que acha que está faltando tudo na sua vida Ande com pessoas que conseguem agradecer até mesmo quando estão atopadas Porque essas conseguem enxergar o melhor na coisa mais ruim Quando você anda com pessoas que têm fé E não importa no que ou em que Pode ser apenas fé nelas mesmas Fé de uma vida melhor Fé de que ele faz parte de um grande exército que vai efetuar mudanças Essas pessoas Essas pessoas É que são as pessoas certas para a gente andar Porque Eles vão ser sempre um impacto Vão estar pensando mais ou menos com a gente E vão ser amigos a vida inteira E aí você vai perguntar por que eu estou te dizendo tudo isso Porque eu olho hoje para a nossa juventude E vejo que eles hoje Se espelham em Pessoas Que aparecem por 10, 15 minutos em vídeos na internet E você não conhece a vida deles Assim como eu estou aqui para vocês hoje E te dando um conselho de quem já tem Uns bons tempos andando na terra E que já passou, por incrível que pareça Por todas essas fases que vocês estão passando agora E eu agradeço muito a Deus As escolhas que eu fiz de minhas amizades Porque elas estão comigo até hoje Hoje elas são o meu amparo Meu colo Minhas conselheiras, minhas amigas Estão sempre na cabeceira da minha cama Quando eu preciso Então Não leva muito a sério os 10, 15 minutos Que lhe aparece numa postagem de internet Tenta avaliar a vida dele por trás disso E não tente se parecer com o que você não é Afinal de contas, pensa aí O pai te criou único O pai te criou único, exclusivo Só tem você E gordinho a você mesmo Então procure pessoas que se assemelhem Não fuja da regra não Quando você Toma um atalho Você se perde no caminho Tá bom? Procure pessoas Que te elevem Pessoas que te aconselham Pessoas que te ensinem caminhos bons Fora disso Não vale a pena É melhor seguir sozinho Paz e luz Tchau 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 Tchau